Crescer na vida cristã, a vida cristã tem que ser ancorada, ancorada quer dizer sustentada, ancorada quer dizer firmada, nós precisamos ancorar a nossa vida no mistério, em três mistérios, quais? Lembra-nos o Papa, na cruz, na cruz de Cristo e na cruz que o Senhor disse, tome cada dia a sua cruz e me siga, segundo, ancorar a nossa vida, escute quem está em casa, escute quem está aqui, se o primeiro é na cruz, o segundo, ancorar na Eucaristia e terceiro, ancorar na Virgem Maria, três mistérios, os três mistérios da cruz, Eucaristia e Virgem Maria, que Deus deu, olha que maravilha, nosso Deus é bom, não é? Deus deu ao mundo, para que? Estruturar, o mundo precisa ser estruturado, e nos reestruturarmos, fecundarmos, santificarmos a nossa vida interior, para nos conduzir a Jesus Cristo, aqui está a essência do que vamos celebrar, neste mês de junho, mês do sagrado coração de Jesus, e repito, três mistérios, que Deus deu ao mundo, para estruturar, fecundar, santificar, a nossa vida interior, e para conduzir a Jesus Cristo, então nós estamos no caminho certo.